Música Olá, bom dia gente boa do blog. Quero inicialmente desejar a você um 2013 de muitas realizações. Que seja o melhor ano da sua vida. Desejo a você, a sua família, muitas felicidades e muitas realizações. Quero dizer que o blog do Mamed, em 2013, continuará da mesma forma, da mesma maneira e com mais ainda postagens e com mais análises políticas da nossa região. Agora, com mais tempo, com mais dedicação, as nossas postagens. Você, que às vezes me para na rua e pergunta, Cadê você? Você não está postando? Aqueles posts não são você que está escrevendo. Você sabe das nossas atividades. Por isso, muitas vezes, fazíamos os posts de forma muito corrida e às vezes sem aquela dedicação necessária. Este ano, podem ter certeza, iremos nos dedicar mais ainda ao blog. Também quero dizer a você que nos acompanha, que estaremos na Rádio Cidade de Ouvidor, das sete às oito e meia da manhã, de segunda a sexta, com o programa Café com Notícia. Já fizemos por alguns anos o programa A Hora da Verdade e agora iremos levar as notícias na Cidade de Ouvidor e para outras pessoas via internet, das sete às oito e meia da manhã. Eu espero você no blog, espero você no programa Café com Notícia.